Música Galerinha, hoje 46 com 1400, mas é a etapa mais técnica, então assim, teoricamente a gente tem poucas subidas longas como a gente teve ontem Mas a gente só acredita nisso vendo As descidas eles dizem que são as mais divertidas, então assim, hoje é o dia forfã, forfã, forfã Previsão de prova de mais ou menos umas 5 horas, 4 horas e pouco Vamos ver se isso se confirma também, a tendência é confirmar pra frente Porque deve ter um pouquinho de tráfego e tal, e tem lugares de empurrar bike e tal E aí nesses lugares dá uma travada Uma coisa importantíssima pra quem já fez esse tipo de prova e isso salva a sua vida É que nesses dias onde você tem subidas muito inclinadas, tem que empurrar bike, descer, saltar É melhor você estar com uma sapatilha mais confortável, com um solado menos rígido do que uma sapatilha de carbono Então, por exemplo, as etapas de ontem, de ontem, de anteontem, que eram mais roladas Eu fiz com uma sapatilha de solo de carbono, que ela é bem mais leve Então ajuda, subida muito longa e tal, quanto menos peso você tiver melhor Hoje não, hoje a gente vai com uma sapatilha bem mais macia Que é pra você ter a sensação que você está de tênis a trilha inteira Então, bora se arrumar e vamos nessa Nós trabalhos de 150 atletas Largando com a etapa super Tem técnica de 46 quilômetros 1.400 de altimetrinha Depois de dois dias 1.400 de altimetrinha Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Valeu! Ai, lombar ré! Olha que o rock guard não tá bonito! 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 Ó, que eu, um! Eu... Vamos lá. 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 Abril. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.